Bom dia Hugo, bom dia Daniela. Na sessão de ontem na Assembleia Legislativa, ela não foi muito demorada não. Até porque houve uma sessão extraordinária logo em seguida, onde foi concedido título de cidadão maranhense ao presidente da empresa maranhense de administração portuária, IMAP, presidente Ted Lago. Falando um pouco sobre a sessão, o destaque no pequeno expediente foi o discurso do deputado Wellington do curso que mais uma vez denunciou a precariedade no atendimento na central de marcação de consultas. Ele informou que passou cedo pela manhã, na manhã de ontem, logo nas primeiras horas, no ponto da Semarque localizado na PAI, no bairro do Oteiro da Cruz, e presenciou uma fila quilométrica, inclusive com uma senhora com mais de 70 anos de idade que passou a noite por lá, dormiu em cima de um papelão, segundo as palavras do próprio deputado. Já na ordem do dia, o destaque foi o voto no parecer que deu conclusão final ao projeto de autoria da deputada Francisca Primo do PCdoB. Ontem eu havia falado que o projeto havia sido aprovado, o projeto que cria o Fundo Estadual de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, só que esse projeto estava dependendo de um parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Esse parecer foi votado na sessão de ontem, agora ele segue para a redação final. Da Assembleia Legislativa, João Carvalho Júnior para o Bom Dia Guará.